Olá pessoal, aqui é o Professor Barone e hoje eu venho responder uma pergunta que todo mundo tá fazendo, né? Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, deixar aquele seu joinha, compartilhar com os amigos e ó, tem várias informações aqui em cima, aqui embaixo, aqui do lado, nas descrições dos vídeos aqui todos sobre a nossa Black Friday. Ó, e pra você, inclusive, que tá começando a investir, existe um ebook gratuito de fundos imobiliários que tá disponível na descrição do vídeo aqui também, então aproveite esta oportunidade e já baixe aqui. A pergunta é, faz sentido continuar investindo ou começar a investir em fundos imobiliários agora em 2023? Pode parecer contra-intuitivo, muitas pessoas podem ficar sempre nessa dúvida, mas vamos responder pra dois públicos. Aquele público que já está investindo em fundos imobiliários, já está montando a sua carteira de investimentos rumo à independência financeira. Eu acho que se você ficar tentando tomar decisões muito com base em elementos que você vê o tempo todo nas mídias, nas informações e se baseando em eventos exógenos, né, externos à indústria de fundos imobiliários, fica muito difícil de você tomar uma decisão, não é? Então é melhor você se manter focado no longo prazo, lembrando sempre que você é um comprador de cotas, um acumulador de cotas, um acumulador de renda passiva, então o que realmente importa é quantos centavinhos ali, quantos reaiszinhos entram na sua conta todos os meses. E isso é o que de fato vai te manter focado em seguir montando a sua carteira de fundos imobiliários. Então para aquelas pessoas que estão em fase de acumulação e já investem em fundos imobiliários, eu entendo que você deve continuar dentro do seu plano. O que pode acontecer é talvez você acelerar um pouquinho mais ou desacelerar a depender do seu perfil de risco. Eu não tenho como fugir dessa resposta, né? Eu não tenho dúvida de que hoje o mercado tem muitas incertezas, não só de fundos imobiliários, mas o mercado como um todo e é por isso que a gente está sentindo tamanha pressão nas cotações, nos juros futuros. Então, para aquele que tem um perfil um pouquinho mais arriscado, um pouquinho mais moderado, aquela pessoa que consegue lidar melhor com as flutuações do dia a dia, continue investindo sim para 2023, mas sempre buscando aqueles ativos que tenha um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de desconto ali para aproveitar o que nós chamamos de margem de segurança. Para você que está querendo saber se eu começo a investir em fundos imobiliários a partir de 2023, eu acho que a gente tem que dar agora um passo atrás. Você ainda não tem uma carteira de renda passiva? Você ainda não começou os seus investimentos em renda passiva? Então, eu acredito que fundos imobiliários deveria fazer parte sim de uma ampla carteira de renda passiva. Portanto, se você está com essa dúvida, nestas horas de incertezas, é hora de você sentar, começar a fazer os seus estudos, entender como é que é essa dinâmica e aí sim começar a montar a sua carteira. E aí, em 2023, devagar, de maneira moderada, você vai escolhendo ali as melhores opções pontualmente, sem pressa. E por que eu digo sem pressa? Porque nos primeiros meses de 2023, pelo que parece, tudo pode mudar, mas pelo que parece, nós não devemos ter queda de juros. Então, se você tem um capital que está sendo muito bem remunerado na renda fixa, você não precisa de pressa para começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários. Então, você vai montando à medida que você vai tendo mais segurança nas suas escolhas. Então, vamos recapitular. As primeiras pessoas que já investem em fundos imobiliários, devem seguir pautados, porque já tem a sua estratégia definida, já está ancorado naqueles conceitos, já sabem para qual é o caminho, continue investindo em 2023. Para você que está começando, querendo saber se vale a pena investir em 2023, seu dinheiro está sendo muito bem remunerado na renda fixa, ok, o que você faz? Aprimore os seus estudos, entenda melhor essa dinâmica, e aí você começa. Agora, uma dica final que eu quero dar para todo mundo sobre o próximo ano. Sempre a grande pergunta, e o próximo ano como vai ser? Bom, nós sempre finalizamos um ano com dúvidas e incertezas. Sejam positivas ou negativas. Então, na minha opinião, o mais importante é que você tenha uma estratégia e uma filosofia de investimentos. Essas, sim, são as duas dicas para 2023. Ter uma estratégia, ter uma filosofia, saiba aquilo que realmente te agrada, aquilo que realmente te satisfaz como investidor, e como você está ancorado nas premissas que te levou ao investimento, e a partir daí, 2023, 2024, e um ano após o outro, vai ficar, eu diria assim, mais fácil de você tomar as suas decisões, porque você está com uma filosofia e uma estratégia bem definida, tá bom? Espero ter ajudado, mais uma vez eu lembro, tá? Se inscreva no canal, deixa o joinha e compartilhe com os amigos. Lembrando que aqui em cima, aqui embaixo, do lado, temos as informações sobre a Black Friday, enfim, todas as informações que a Suno deixa disponível para vocês, com planilhas, com cursos, mini-aulas, e-books, então tem muita coisa para vocês. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho